Uma das séries de maior sucesso do SBT é um maluco no pedaço. Estão vendo essas imagens aí? Inspirado na abertura desse seriado, Michael, lá de Ourinhos, interior de São Paulo, fez esse vídeo que o trouxe até a grande final. Vejam. Um caipira no pedaço. Assim que eu acordo, eu vou recar. Minha plantação de couve no fundo do quintar. Mas eu esqueci a bota, que mané. Agora ficou vermelho, é só lá do meu pé. E eu saio de casa, que horror. Esse sol é muito forte, ai meu Deus, que calor. Fico desviando dos buracos na rua. Isso aqui tem mais cratera que a própria lua. Você olha pra lá, não tem prédio nenhum. O cheirinho de cana aqui é comum. Ah, ótimo. Esse foi o vídeo que classificou o Michael e ele está aqui. Tudo bem, Michael? Tudo bem. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Se você levar 50 mil reais, o que você vai fazer com o prêmio? Eu vou quitar a minha casa, da minha família. E também vou comprar material pra investir nas minhas produções, fazer mais vídeos pra postar no YouTube. Muito bem. E você fez um novo vídeo? Isso. Pra mostrar o talento de Michael, dêem só uma olhadinha. Dois homens e meio aqui do SBT Seriado, vejam. Ele se inspirou neste vídeo pra fazer a sua brincadeira aqui. Esse é a grande final do Fenômenos do YouTube, valendo 50 mil reais. E agora, Michael, com vocês? A paródia? Dois caipiras e meio. Assim que acordei, peguei asmalico e fui viajar. Rumo a São Paulo, rumo a sucesso, eu não fui pra passear. Eu vou ficar uns dias na casa do meu irmão, que sumiu do interior já faz um tempão. E mora lá, na capital já tem uns anos, só bebe e fuma. É um escroto, mas eu agradeço pela ajuda que ele me deu. Meu filho, fala obrigado. Eita, parece bicho do papo. Eu trouxe um presentinho pra você ficar feliz. Desde quando eu uso o chapéu, não negue sua raiz. Tudo rumo da prosa, eu vim pra capital. Aguentar o Tietê, mas por uma boa causa. Outro assim é ter. Novamente no programa da Irmiana. Na grande final do Fenômenos, o pôr ganha aquela grana. Mas confesso, estou com um pouco de medo. Se tiver vídeo de animar quando criança, eu perco. E vídeo de criança, eu já sei que tem. Eu tenho crianças. Não é pra tranto, cabrinha. Eu bem tentei fazer um vídeo com meu filho dançando. Insisti, insisti e acabei me estressando. Nem minha galinha quis me ajudar. Você é o dono das ideias, então tem que se mirar. E foi aí que tive a ideia de fazer um vídeo de ourinhos mostrando como é legal. Já que no outro vídeo mostrei com ironia a visão que tinha e o outro da capital. A ideia é muito ruim. Eu não perdi sua opinião. Seu recalcado. Calma, filha. Não liga pra ele não. Boa, Michael. Quanto tempo demorou pra fazer o vídeo? Ele demorou um pouco, mas também ao mesmo tempo foi corrido, porque eu não tinha muito tempo pra fazer. E você gastou muito pra fazer esse vídeo ou não? Não gastei nada. Nada? É um pano azul no fundo. Só a criatividade? Só a criatividade. E aí, Rodrigo? Cara, o Michael, eu voltei nele da primeira vez que ele tava aqui. Eu vi que ele fez uma paródia minha ali. E cara, eu gosto muito, muito, muito do que você faz. Porque é uma criatividade muito grande, com pouco recurso. E você faz algo extremamente profissional. E eu gosto muito do que você faz, cara. Você é demais mesmo. Muito bem. Voto, então, do Rodrigo, do Chacaré Banguela. Curtem também? Curtem. Curtiu o vídeo? Curtiu ele? Curtiu você? Muito bom. Curtiu? Boa sorte. Vamos aguardar, Michael. Vamos lá. Fique à vontade. Nós temos apenas um voto, que é o do Rodrigo. E temos ainda vários participantes. Eu sempre, esses meses todos, eu sempre vou votando pelo que eu acho, não que mereça 50 mil. Todo mundo merece, inclusive eu. Mas, por quem vai fazer esse 50 mil virar um fenômeno maior no YouTube ou produzir mais? O meu voto vai pro Michael Zambido. Muito demais. Muito obrigada pela participação. Então, queremos saber agora a decisão da plateia. Se vocês gostaram do vídeo da Laurinha, vamos assistir. E de esperança, vermelho é paixão. Tá chegando pra vocês, Laurinha do Camarão. Digitem 1. Se vocês gostaram do vídeo do William, com a sua pequena, vamos ver o vídeo. Digitem 2. Se vocês gostaram do vídeo do Michael, vamos ver o vídeo. Eu vim pra capital, com a etapa de ET, mas por uma boa causa, ou pro SBT. Novamente no programa da Iliana, na grande final do fenômeno, ou com a minha flagrana. Digitem 3. Se vocês gostaram da família Frozen. Por uma vez na intensidade, o sofrimento não tem fim. Digitem 4. E se vocês gostaram do neto Brian com a vovó Eva, vejam o vídeo. Fizemos a última grande, foi lá para o sertão de educação. Digitem 5. Nós já temos o vencedor. Laurinha e Michael, dê um passo à frente. Obrigada pela participação de vocês. Vocês ficaram em 5º lugar na votação. Muito obrigada. Obrigada. 5º e 4º lugar. Mas não desiste não, vai tentando. Quem leva... O cheque... De 50 mil reais... É... Brian e Dona Eva! Canta uma música, essa nova aí, como é que é? Nossa. O que eu vou fazer? Vou 50 mil reais. Aí eu vou chorar e ganhar 50 mil reais. Se eu perder, eu quero aí ganhar. Novinha fica ligada que é MC, é um novo chavo. Feliz o ano novo, pá, prata e tal. Dá um grito no baile, quem gostar do chavo e tal. Ae, Eliana, você é muito linda. Feliz o ano novo, pá, Eliana. Compra! Eu não merばい! Ae, Eliana! Eliana merece!